Respeito é bom e todo mundo gosta, mas para ser respeitado é preciso respeitar o outro. Quem entende o mundo como você ou não, quem tem a mesma crença ou não, quem tem a mesma cor, a mesma idade, a mesma identidade sexual ou não, respeite a diferença, respeite a igualdade. Uma campanha da Assembleia Legislativa do RN.